Eu vou pegar uma glória sobre Ele, e nós vamos fugir com as mãos do Pai, dos sacerdotes, e o Pai. Tem mais um pastor aqui, ou um pastor em nome de Jesus, nós vamos te consagrar, nós vamos te consagrar. Deus, que de hoje comece a agradecer pelo homem, nesta vez, Senhor. Glória a Pai, 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 Senhor.